Ambição e serviço A reflexão de hoje é a explicação do Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos de 20 a 28. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Esta cena inicial demonstra uma atitude de reverência e devoção. A mãe dos discípulos, conhecida como Salomé, exibe uma fé profunda ao ajoelhar-se diante de Jesus, simbolizando o respeito e a seriedade do pedido que está prestes a fazer. Na cultura judaica, ajoelhar-se era um sinal de humildade e reconhecimento da autoridade. Jesus perguntou, O que tu queres? Ela respondeu, O pedido de Salomé revela seu desejo por uma posição de honra e prestígio para seus filhos, Tiago e João. Ao solicitar que eles se sentem à direita e à esquerda de Jesus no seu reino, ela demonstra uma compreensão terrena do poder, associando o reino de Deus a um reinado humano, onde posições de proximidade ao rei são altamente valorizadas. Jesus então respondeu-lhes, A resposta de Jesus indica que eles não compreendem totalmente a magnitude do que estão pedindo. Beber o cálice é uma metáfora para o sofrimento e sacrifício que Jesus enfrentará. Quando Tiago e João prontamente afirmam que podem, isso mostra sua lealdade, mas também uma certa ingenuidade, pois talvez não percebam completamente o que este sofrimento implicará. Então Jesus lhes disse, De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares a aqueles para os quais Ele os preparou. Jesus profetiza que eles realmente enfrentarão desafios e sofrimentos por causa dEle, mas esclarece que a distribuição de lugares de honra no reino dos céus é prerrogativa do Pai. Isso sublinha a soberania de Deus Pai e a ideia de que o reino de Deus opera sob princípios diferentes dos reinos terrenos. Quando os outros dez discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os dois irmãos. A reação dos outros discípulos revela um conflito interno no grupo e suas próprias ambições. A indignação deles pode ser interpretada como um reflexo de seus desejos de grandeza e preocupações sobre a hierarquia e o prestígio. Mesmo enquanto seguem Jesus, os discípulos ainda carregam uma visão mundana de poder. Jesus, porém, chamou-os e disse, Jesus usa esta oportunidade para ensinar uma lição fundamental sobre a verdadeira natureza da liderança e da grandeza no reino de Deus. Ele contrasta o modelo de liderança secular, onde o poder é usado para oprimir, com o modelo divino, onde a verdadeira grandeza se encontra no serviço e na humildade. Jesus redefine o conceito de liderança, apresentando o serviço aos outros como o caminho para a verdadeira grandeza. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Jesus estabelece seu próprio exemplo como o padrão para seus seguidores. Ele, o Filho do Homem, veio ao mundo não para ser servido, mas para servir, culminando em sua morte sacrificial. Este ato de serviço supremo é apresentado como um resgate para muitos, enfatizando que a verdadeira liderança e grandeza se manifestam no autossacrifício e no serviço aos outros. Esta passagem é uma poderosa lição sobre a natureza do reino de Deus, onde a ambição pessoal e o desejo de poder são substituídos pelo chamado ao serviço humilde. Jesus redefine o conceito de grandeza, desafiando-nos a seguir seu exemplo de sacrifício e serviço desinteressado. A paz de Cristo e o amor de Maria. Tia Alessandra E aí, povo de Deus! Gostaram da reflexão de hoje? Não esqueçam de se inscrever, curtir e comentar. Isso ajuda no crescimento do nosso canal. Beijos da Tia Alessandra Gostaram da Tia Alessandra